Jairso Fazenda, Jumbo Ribeiro do Bombão! Jairso, vão puxando... Vão puxando... Vão puxando... Vê? Onde vai? Galego de Paiinho! Jumbo Ribeiro do Bombão! Galego de Paiinho! É filho de Paiinho, é? Ô, Caminho! Que caralho que tá ligado até essa hora por ver, hein? Ai, meu Pai! Eu não vou nem atender! Não atendo nada! Eu já sei quem é mais ou menos! Das três é uma! Das três é uma! Olha, nego! Irmão de Alaélcio! Do acordeão! Fazenda ao irmão de São Deus das Bahias! Um abraço, nego! Irmão de Alaélcio! Grande Alaélcio! Cáfraão! Ê, turma boa! São Sérgio Geté! Ô, gado bom! Andra aí! E agora, de noite, o gado que ficou pra trás! É coisado ali! Rona, um nato! Me faz uma Maria! Não! Apenas liga! Foi trocado aí! Ô, boi! Para o boi menino! Foi educado! Zé de Chelsea, Limão, Dragão a Cris, Zé Vilto, 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 Zé Vil José Borjival de Sissão Ventas, Bahia. Isso aqui é Fazenda União, isso aqui é festa em Heliópolis. Isso aqui é o povo gosta. Pedro Número de Sissão Ventas, também da Bahia. Obrigado, bonitinho. Por dois. Desce Pedro, desce Pedro. Paraí Pedro, que tem uma barrada no chão. Aí Pedro, assim. Rodolfo Borjival de Sissão Ventas. Agora pode descer Pedro, que ele acompanha. Obrigado, Pedro, pela sua atenção. Vamos puxando. Aqui é o dinheiro que faltou, gasolina, ele não está tudo. Irmão do Tijuco, Heliópolis, Bahia. Alvo, velho. E aí o povo do Tijuco, eu conheço o teu esquema. Romerval Santos, que seram tantas. Ô Romerval, um abração aí pro senhor. Deputado, seja bem-vindo a nossa grande festa. Bora, bora. É o povo. É a gente realizando mais uma festa municipal. Fala aí, meu filho. Esse gato vai ficar pegando duas. Opa. Zé Neto de Sissão Ventas. Deputado Zé Nunes, deputado Fango. Muito bem, deputado. Fique à vontade. Vamos acabar de entregar a premiação. E com certeza a gente vai dançar o corró de Zé Silva Ema, na Fazenda Orião. Beleza pura. Um abraço a todos. Vamos adiantar os carros. Vamos adiantar os carros. Zé Neto. Recebeu sua premiação. Está recebendo. Vocês estão vendo, Zé Neto? Rapaz, eu comecei a entregar essa premiação. Quando eu quero uma hora, eu quero dar uma luz. E vai pra luz. Prefeito Juninho, também aqui junto conosco. Aqui marcando presença no meio de um bovão. Prefeito, o senhor é demais. É uma pessoa que o pessoal gosta. É uma pessoa que todos nós têm amor e carinho pela sua pessoa. Fique à vontade aqui que nós estamos entregando a premiação. Daqui a pouco, a gente... Nathelso. Fátima Bahia ou Nathelso? Abraço aí, Zé. Recebendo a sua premiação. Opa! Maraivan, também de Fátima Bahia. Alô, Maraivan. Aquele carro ali está ententeado. Só sai amanhã de manhã. É o carro do Maraivan. Essa é o Pa. Paraíba, viu? Alô, recebeu. Já foi. Um abraço. José de Manu. Fazida em Copa, Fátima Bahia. Recebendo a sua premiação. Olha, está chegando mais um. Fala aí, meu filho. Aê. Essa aí. Davi de Fátima Bahia. Ô, Raquel, quem é? Carleão. Fazenda, saco grande, aliados dos Bahia. É, está bem colaborador da festa aí. Carlos, Carlos. Carleão. Grande, Carleão. Um abraço. Opa! É essa aqui, é, Carleão. Silêncio. Vamos aqui. Comprecisa, um derrotado. Frenco de Cicel, Cicel. Em grego. Manda bem. Zé Raimundo. O pai de Zé Guerra. Muito bom, Padreão. É, ela está cheia também. Parece que vem de viagem. É, ali está todo mundo, meu. Um abraço a todos. Uma ótima vida. E um bom final de semana. Beleza. Josimar. Eliópolis, Bahia. Ló, Josimar. Um abraço. Vamos aguardar 2015. Se Deus quiser. Bota o gado para descer, meu filho. Tem outro gado. Sebastião. Fátima Bahia. Gado G. Esse aí é da raça do gado gileiteiro. Gado criado com capim, gordura, ação balanceada e sobretudo e água mineral. É gado de qualidade. Volta para descer. O que tem de carros de boa roupa. O que tem de carros de boa roupa. O que tem de carros de boa roupa. Beleza, tá soltando a cena aí, olha o gado bom aí também, todos eles são bons, aqui não tem gado ruim, não tem gado de segunda categoria, todos eles recebem o prêmio, a premiação de primeiro colocado, todos esses animais. O Gilvã de Fátima, o Gilvã de Fátima, o Gilvã de Fátima, oi meu filho, grande Gilvã, gado educado, gado bom, gado bem trabalhado, com gado bem atestado, esse gado é o professor dos animais. Beleza, opa! Rafael Maia da Tareia, Fátima Semente e Fátima Bahia. Rafael Maia da Tareia, Fátima Bahia. Rafael Maia da Tareia, Fátima Bahia Alô, Zé de Miguel, Fazenda União, Ligomado e Fátima Bahia. Obrigado, Capapu, amor. Muito bom. Bota a boi, Carrero. Bota a boi para descer, Carrero. Muito obrigado. Não fala comigo, não. Você não fala comigo, não. Só fala comigo. Vamos tentar por fora. Olha lá. Olha, Celo. Fala, Maestro. Fala, Vá, Vá, Vê. É, Gilvã. Hein? Gilvã e Coscuizinho. Gilvã? Gilvã e Coscuizinho. Gilvã e Coscuizinho. Ah, é isso mesmo. Tá bom. Lá de Coscu Verde. Tá certo. Aí, tá lá, vem cojado. Gilvã, um abraço aí. Gilvã e Coscuizinho. Olha, descendo mais garrote aqui. O que tem que dar por aí, vai ver. Daqui a pouco, não aprendi, nós não fazemos o trabalho todo. O negócio tá pegando. Essa menina que mandou a cerveja, que me deu a cerveja, eu vou molhar pra lá pra agora. O negócio tá pegando. Beleza. Isso aí, ladrão. A festa tá bonita. Zé de Miguel, fazendo a união, está de Parapim. O pessoal que eu vim aqui na região, todos vocês da comunidade. Zé Pequeno, me disseram, ler o Rio das Bahias, recebendo a abreviação. E a gente fica muito gratifrente com a presença de todos que estão marcando presença aqui. Josival, um abraço Josival Beto, Beto, seu sobrinho Está mandando um abração aí Valdo Gabi entregando a premiação Deputado Vando Deputado Zé Loures, também marcando a presença Tudo isso, deixa a gente gratificando com a chegada desse pessoal Zé Américo, Fazenda, Saco Grande Ei, cabra massa, esse menino é filho de Nuno, Neto Menino é mais carrega do que tudo Foi também, Zé Américo Fazenda, Saco Grande, ali ó, ali ó, pra isso aí Vai botar pra descer, meu filho, bota pra descer Aê Vem Chega lá, só tem um premio escuro Vai uma fazenda lá com uma grande Isso mesmo? Isso é o dentro da Bahia Beleza Olha que gado, olha Isso aí, isso aí é um gado Isso é filho de osso Vamos tomar daqui já Realmente Apelido Neguinho de Sissão Verde, é Bahia Oh, isso que é Gado pintado parecendo uma osso É, oh, 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 meu amigão O senhor, é, esse gado faz parte da pãe da unha pintada, não? Vamos, né? Ah, tá bom, desculpa É, eu sei que é Tá certo Vem João da Glória Lá do Sissão Verde Oh, Carlos Olha o Guai Marrom, como é que fica, hein? Ué, ué, ué Se arruma, tá vendo aí? Que fica aí de briga É Pedro Silvestre Lá do Sissão Verde É, o chapado da Lagoa Grande Vici, vici, agora sentou É, tá com esse carro de vós, Jair Miguel Por ele causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e as eras E vendi tudo para os carreiros E além de eu vender fiados Descobriu que eu sou casado E é grande o meu desespero João de Atero, de Porto Verde e Sergipe É, 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 é Segura o braço, João de Atero Isso Carreiro bom, tem mistério Segura por aí, meu filho Muito obrigado Pela sua presença Isso Isso aqui é Carreiro Cabra do Gato Hein? É que vem de Itapuranga Que é a pessoa que vem ali, ó É Tá bom também Nossa senhora Mauro Cabestino Passando por aqui Com sua boiada Ele tá chegando Um gado ali Alô, Quiel Nosso amigo Quiel Ribeira do Amparo Ribeira do Amparo Isso Seleza Nossa senhora Amigo Cleio Um abraço Para o senhor Um abraço Para todos Que é nosso amigo Cleio Que está por aí Um abraço mesmo Vamos cortar o gado aí Representando Autrins da Cunha Terra do Deportado Zé Loury Bom, bom Nilton de Ribeira do Amparo Papais Nilton de Ribeira do Amparo Ribeira do Amparo Nosso amigo Negro Olha Nilton de Ana Esse parece que é o carreiro Para esse grupo Que eu digo Oitenta Graças a Deus Graças a Deus Oitenta anos Vai viver muito mais Era o amigo José Que se movia Vai carreiro Abração Meu amigo Amigo Monil Do Tijuco Meu amigo Carreiro Carreiro Olha para mim Por favor Porque é que o senhor Chamou-se José Pequeno Que é o mais alto Aqui da cidade Dos carreiros E o nome é José Pequeno Aí Olha Olha Por favor Vamos lá Vamos lá Se me fizer Pode tocar Onde é Boca da Mata É Não sei Boca da Mata José Pequeno José Pequeno É Boca da Mata Isso José Andrade E a cidade É E a cidade Que você trouxe Isso aí É Onde é Nosso amigo Cristóvão Cristóvão Da Baixa Funda Para limpar Cristóvão Você não trouxe o gado Só vem passear Ah tá bom Você é um chamador Se por acaso Faltar algo Você vai buscar Tá certo Faltar algo Na barriga E vai embora José dos Santos Fazenda Pão de colher Também Simão Dias Sergipe Nossa Simão Dias Alô José dos Santos É É É É Muito obrigado Meu Deus Agradecer a todos os Carreiros Que a presença de vocês No próximo ano Se Deus quiser 2015 A gente está aqui Nessa mesma rua Nessa mesma cidade Entregando prendiação Para vocês Com amor e carinho E tudo de bom Cosme do Santos Também do Santos É desenvolvido Olha Fazenda Terra Branca É Cosme do Santos Cosme Isso Imagem Está realizando Cosme É Cosme Aquela vida É Joel do Santos Mas é do Santos também Cosme do Santos É do Santos Pronto É tudo pela família Ainda tem Por enquanto Encerrou Encerrou Só de carro de boi ou tudo 11 carros de carneiro E 132 carros De pedal todo Carro de boi, carneiro e tudo Beleza Um abraço Des 132 carros de cor Essa organização Beleza Carro de trabalho Ou seja